Oi, eu quero falar de um tema muito importante da minha universidade, uma tarefa da universidade, e o tema nos diz sobre a importância de ter sexo antes do matrimônio. Porque nós devemos não ter sexo antes do matrimônio, nós devemos. Nós temos hoje em dia muita, demasiada informação sobre o sexo, que se abram muito no meio da comunicação entre os amigos, nas escolas, na televisão, na música. Por que eu devo esperar ter relação sexual antes de casar-me? Porque Deus odia o sexo? Deixa-me declarar e dizer que não. Deus não odia o sexo. És o que você está pensando. Deus mesmo criou o sexo no livro de Gênesis. Ele nos ensina que ele criou o sexo principalmente por duas razões. A primeira razão, para multiplicar, para reproduzir. A segunda razão, para trazer prazer para o homem. E nós devemos saber, mas nós devemos saber usá-lo para não nos lastimar. Por isso, devemos ter cuidado e precauções. O mesmo quando passar pelo sexo, involucrar sexualmente com alguém antes de casar. Por quê? Porque quando temos relações sexuais, nós temos um laço entre as duas pessoas. Não é somente algo físico, como o mundo nos deixa crer. Não é somente algo corporal, é mais que isso. Um laço emocional e um laço espiritual. Por isso o Senhor Jesus diz no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 6 e 9. E diz assim, Isto é, quando há uma relação sexual, como diz na Bíblia. Não são duas pessoas, há uma conexão física e uma conexão emocional. Sobre ler todos, o mais importante, uma conexão espiritual. Isso eu quero dizer, que é muito importante. O que há o espírito dessa persona, irá transmitir a ti. O que há uma emoção, irá também transmitir a ti. Quando tu, ter uma relação com essa pessoa, irá transmitir a ti um espírito e uma emoção. Por isso, nas relações sexuais, tem esse laço emocional e o laço espiritual. Deus quer te dar o melhor, que desfrute o sexo nas relações sexuais, mas, pero, também, não lastime com ela ou com ele. Por isso, Deus nos ensina a esperar o matrimônio. Em Hebreus 3 e 4, diz a Bíblia, e também nos ensina, nos reservar o sexo, nos cuidar para o matrimônio. Porque no matrimônio, onde há um compromisso, entre duas pessoas, o homem e a mulher, será um no solo, quando chega no matrimônio, se unirá o homem e a mulher, será um no solo. Há várias consequências, quando nós temos sexo, antes do matrimônio. Alguns são, a mulher ficar embaraçada, o homem ter infecções, por enfermidades venéricas, aides, ter sentimentos, culpas e dissentos. Por isso, nós devemos mantermos-nos limpos e puros, e esperar até o matrimônio. Porque quando nós esperamos até o matrimônio, ter relações sexuais, nós mantemos limpos e puros diante de Deus. Porque Deus não quer os nossos limpos e puros. Por isso, nós devemos, quando estamos como a mulher, nós devemos esperar no Senhor Deus. Porque Deus nos diz, na Bíblia, esperar nele, até que se casem. E nós mantemos santificado e puro e limpo diante de Deus, nosso Jesus Cristo. Assim, a Palavra de Deus nos ensina. Mantemos em santidade e viver para o Deus. Deus, essa é a Palavra de hoje, de minha tarefa, de minha universidade. Esperem que compartilhem, dê um like. E esse é o meu conselho para nós, jovem, esperar o Senhor, Deus. Porque quando nós esperamos em Deus, nosso matrimônio será sano. Um matrimônio abençoado na presença de Deus. Esperem que compartilhem e dê um like para eu, cada dia, subir mais vídeos no meu canal. Mas esse vídeo é para a minha universidade cristiana, que estou fazendo. Mas eu vou colocar nas minhas redes sociais. E eu quero compartilhar contigo. Que Deus lhe bendiga. Amém.